As invasões de bolsonaristas radicais ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto neste domingo foram reprovadas pela comunidade internacional. Presidente da Argentina e um dos principais aliados de Lula, Alberto Fernandes se solidarizou com o líder brasileiro e convocou a América do Sul a se unir contra a reação antidemocrática. O mandatário argentino pediu que os países da região demonstrem com firmeza e união total adesão ao governo eleito democraticamente pelos brasileiros. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, também condenou os atos ocorridos em Brasília e disse que o presidente Joe Biden, que realiza a viagem oficial ao México, está monitorando a situação. Na Europa, o presidente da França, Emmanuel Macron, pediu respeito às instituições brasileiras e também declarou apoio a Lula. O eurodeputado Stéphane Sejourner, secretário-geral do Partido Renascimento, o mesmo do líder francês, expressou solidariedade ao povo brasileiro diante dos ataques de extrema-direita. Sejourner disse ainda que os episódios deste domingo são resultado do conspiracionismo, da deslegitimação de um presidente democraticamente eleito e do questionamento do sufragio universal. Já o líder esquerdista francês Jean-Luc Mélenchon, derrotado nas eleições presidenciais de 2022, acusou a extrema-direita brasileira de tentar um golpe de Estado ao estilo Trump contra o novo presidente. Presidente do Conselho Europeu, o belga Charlie Michel expressou a absoluta condenação e declarou apoio total a Lula, destacando que o governante foi democraticamente eleito por milhões de brasileiros. Entusiasta de Lula, o presidente mexicano-esquerdista Andrés Manuel López Obrador reprovou os ataques às instituições brasileiras e manifestou apoio ao governo. No último dia 2 de janeiro, Obrador já havia comemorado a volta do petista ao poder no Brasil.